O Guilherme Boulos declarou em outros momentos que o Ricardo Nunes é o diabo que desceu na terra, é o pior prefeito da história do Brasil, etc e tal, só que hoje ele tirou uma foto com o senador do MDB, que apoia o Bolsonaro, que está apoiando a candidatura dele contra a candidatura do colega do MDB dele, Ricardo Nunes. Como é que você vê essa nova adição ao time do Guilherme Boulos, que já tinha a Marta Suplicy, alguns sionistas na equipe dele, e agora tem o marqueteiro que fez a campanha do João Dória e agora o senador bolsonarista do MDB? É, a candidatura do Boulos, a população de São Paulo vai ser vítima de um estelionato político com a candidatura do Boulos. Porque a candidatura do Boulos só tem gente de direita, você enumerou aí, sionistas, João Dória, PSDB, Marta Suplicy, senador do Nunes e tal. E aí o pessoal vai chegar e fala assim, essa aqui é a verdadeira candidatura de esquerda, democrática, etc, etc. É um estelionato. Infelizmente, com a participação do próprio Lula. Mas não deixa de ser um estelionato político. Não tem que votar nisso daí. Nós somos contra a candidatura do Boulos. O PCO não decidiu nada, mas a minha posição pessoal é não votar nele nem no primeiro e nem no segundo turno. Não votar em Marta Suplicy, em Dória e nada. Não adianta você botar uma máscara de esquerdista na direita para todo mundo votar nisso daí. É uma coisa de direita. Não adianta você botar nisso daí. Obrigado.